Muito boa noite, caros ouvintes, caros espectadores também da Asmeis TV. Hoje o tema do politicamente correto é corrupção. Corrupção, o mundo que temos. E porquê este tema? E porquê aqui estamos na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro? Porque, com os representantes dos três partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, e apresento a Helena Moreira pelo CBS PP, também presidente da Junta de Francia de Carregosa, o Marco Azevedo pelo Partido Social Democrata, e o professor Manuel Alberto, também presidente da Junta de Francia do Oliveira das Meis e Santiago, e o Nassinata e o Nassinata da Il, que está por o Partido Socialista. Portanto, nós vamos hoje debater o tema corrupção, o mundo que temos. E porquê este tema? E porquê na Biblioteca Ferreira de Castro? Porque está a decorrer aqui, por iniciativa da Biblioteca, e nos dez anos da Biblioteca, este tema está em exposição. É uma exposição interessante, uma exposição curiosa, uma exposição, de facto, com vários casos que estão a ser analisados, livros, realmente na área da leitura, naturalmente, e também na área cibernética, e na área da internet, e portanto é uma exposição organizada para mostrar os lados da corrupção. Foi o tema que a Biblioteca Ferreira de Castro escolheu para o seu décimo aniversário, e nós, enquanto órgãos de comunicação social, entendemos que devíamos dar algum destaque a essa exposição, incomodámos a outras, e aproveitámos o politicamente correto para também com os partidos debater este tema, porque é um tema que interessa a todos, e que todos têm uma opinião, e é um tema que preocupa a democracia, é um tema presente sempre em tudo o que se diz respeito ao poder, e naturalmente nada mais que conhecermos a opinião dos partidos políticos, com assento na Assembleia Municipal, sobre este mesmo tema, a corrupção. O tema que está aqui na Assembleia Municipal resume, aqui há alguns livros e alguns estudos, nomeadamente sobre o apito dourado, portanto, de desporto, um caso de corrupção de desporto que foi conhecido, o apito dourado, toda a história, depois há um outro trabalho, o inimigo sem rosto, a fraude e a corrupção em Portugal, há um outro trabalho que também sobre a fraude inocente, o crescimento das grandes empresas e o futuro da democracia, portanto, uma espécie de fraude inocente, e nós creio que conseguiremos explicar a nossa opinião sobre isto, fala também sobre o resumo das jornadas do fenómeno da corrupção em Portugal, que aconteceu em 1991, e também a corrupção na justiça. Portanto, isto são os temas que a Biblioteca Municipal resolveu chamar à sua exposição. Eu começava por realmente seguir esta ordem e começar pela questão do desporto, do apito dourado e toda a sua história. O desporto envolve, hoje, mais que o resultado desportivo, envolve questões económicas e financeiras fortíssimas, o apito dourado provou que, de facto, a fraude no desporto, ou melhor, a viciação dos resultados, é uma coisa que beneficia os clubes em termos financeiros, em termos dos seus apoios e da sua classificação, e dos seus patrocínios e das suas próprias verbas que advêm das instituições, e, por isso, houve aquele fenómeno relacionado com o desporto, e houve outros depois, e o apito dourado foi elencado como o ato de corrupção no desporto. Helena Moreira, o que é que a Caixa assistiu ao apito dourado, assistiu a todas essas situações, como observadora, como todos nós, o que é que concluiu do apito dourado, das conclusões, do fenómeno, no fundo, de corrupção no desporto? O que é que tem a dizer sobre isso? O Centro Democrático Social e Helena Moreira. Antes de mais, aproveito para cumprimentar o Eduardo Costa, o Mano Alberto, o Marcos Vedo, e todo o auditório das mesas FM. Em concreto, relativamente ao apito dourado... E ao fenómeno do desporto, a corrupção no desporto, desportiva, não é? Eu preferia falar de uma forma mais abstrata, abrangente e até subjetiva relativamente ao tema da corrupção, no sentido de... É assim, eu creio que esta... Antes de mais, acho que este tema estar aqui em exposição, quando do décimo ano da... Da biblioteca municipal. Da biblioteca municipal, para também todo o sentido, tendo em conta que no dia 9 de dezembro se celebra o Dia Internacional do Combate à Corrupção. Acho que poderá também ter sido, com base... Tente ter sido esse o intuito de ter esta exposição aqui patente. O tema da corrupção é um tema... Difícil de falar, porque... Parece, ou pode estar em tudo, ou não estar em nada. Não devia estar. Mas... É algo que está muito próximo de nós. Não serão só os casos mediáticos que nos devem fazer trazer à acolação, ou chamar à acolação, o tema da corrupção. Infelizmente, a corrupção deriva de algo do material, deriva do amor ao dinheiro, da ganância, da ambição, do poder. E, portanto, o apito dourado e qualquer outro caso mediático que esteja em voga e que seja até aqui objeto de exposição, ou que seja trabalhado em livro, ou que seja objeto de tratamento dos meios de comunicação social, tem sempre na base essa situação de querer ter mais. Olhar para o material em vez de olharmos para o ser. E, portanto, eu resumo a situação do apito dourado a isso mesmo. Mais uma vontade do homem de ter enverdado por esse descaminho que é a corrupção. Pegando nesta ideia da Helena Moreira, sobre falarmos genericamente da corrupção e depois do apito dourado, eu passava ao Marco Azevedo, do Partido Social Democrata, que pudesse, então, dentro desta mesma lógica que aceitamos, poder dar a sua ideia do Partido Social Democrata e a sua sobre a questão da corrupção e também do apito dourado, no caso deste primeiro tema que a Boteca aqui nos põe, como um único exemplo de setores que são tipicamente objeto, ou estão tipicamente no foco da corrupção, naturalmente. Marco Azevedo. Muito boa noite a todos, ao caro Eduardo Costa, ao professor Alberto, à minha colega de Carregosa também, à minha Presidente Helena Moreira, ao vosso auditório da Asmej FM, da Asmej TV, que está em franco progresso. E, de facto, falar de corrupção é um tema politicamente correto, que une todos os partidos e, de facto, não há ninguém que no seu bom senso seja sequer apologista ou próximo de esse desviamento, esse enviesamento da lei económica e da lei desportiva, do caso do apito dourado. A corrupção, portanto, basicamente, tratando de benefícios, pedido de um determinado benefício em prol de outra contrapartida, que pode ser uma contrapartida dentro de monetário, de posicionamento, eu não percebo muito de desporto e de futebol, mas, muitas vezes, o que se vinha nos jornais é que os árbitros seriam nem tanto corrompidos com o dinheiro, ou toda a estrutura, mas através do seu controle na avaliação final desportiva da sua carreira para poderem progredir e subirem de escalão. Mas, qualquer que seja a corrupção, e, nesse caso, falando do desporto, dos vários livros, e também felicito aqui pela diretora e todos os membros que colaboram na Biblioteca Ferreira de Castro por fazerem esta exposição, e dos temas abordados da corrupção, aquele que me realça mais, se for verdade, porque até prova em contrário, mas o que me choca mais será a corrupção na justiça, se é que isso possa existir. Também existe aqui, de facto, esse tema, a pessoa na justiça que está também em exposição. Também é um dos temas, dos vários temas que aqui falei, sim, senhor. No desporto, a corrupção cria um enviesamento que é retirar o mérito, portanto, os juízes, as empresas, as áreas políticas, e, neste caso, o desporto, um clube poderá ter melhores resultados, através, não pelo mérito próprio, do seu jogador, do seu treinador, da sua estrutura de dirigente, mas sim através de favorecimentos. Naturalmente que esse enviesamento, por um lado, é pouco ético, porque os jogadores que trabalhem mais, que sejam tecnicamente mais evoluídos, vão se sentir, naturalmente, frustrados, e vão se sentir menos reconhecidos pelo seu mérito, em função de outros valores que se sobrepõem. Do desporto, igualmente, portanto, transversalmente a tudo o que seja de corrupção, além de ser negativo, do desporto também, e eu, como pouco fraco adepto, muitas vezes vejo a corrupção não será, eventualmente, a razão ou, se calhar, até uma desculpa. Ou seja, se calhar muitos dirigentes associativos, na dificuldade, com todo o seu empenho, de arranjar bons jogadores, de treinar, e chegando às ligas mais milionárias, de milhões e milhões de euros, que, se calhar, será até, de certa forma, uma corrupção moral, gastar-se tantos milhões em jogadores, e depois chegar aos resultados nos jogos e não ter os resultados desportivos, se calhar, em vez de olharem retrospectivamente para dentro e ver onde é que falharam, se calhar é mais fácil atirar, desculpando a expressão popular, areia para os olhos, vir cá para fora e dizer que a culpa será de A, de B ou de C. Em Portugal vê-se muito isso, as nossas televisões populam com programas à noite a debater sempre as mesmas situações, se calhar é mais barato para as televisões, será interessante para os clubes arranjar um bode expiatório do que propriamente olharem para dentro para tentarem resolver os seus problemas e tentar, por mérito próprio, através da valorização dos jovens, da formação de novos jogadores, e fazer crescer as suas equipes. Eu reconheço que os níveis desportivos e o futebol, que é rei, senhor, é muito competitivo, ninguém quer perder, e, portanto, quando não se quer perder, pode-se ultrapassar, ou reconheço que seja execuível, ou que possa acontecer, ultrapassar esse limiar da ética, do bom senso e de entrar em outras jogadas para atingir os fins. Naturalmente que isso é um mau exemplo para as camadas jovens, para os futuros profissionais que hoje são os jogadores das camadas jovens e amanhã serão os jogadores profissionais, ou 95% ou 98% desses jovens se formam jogadores em formação irão ser profissionais, e, portanto, eles mesmos devem ver nos elementos das equipes séniores, nos treinadores, nos presidentes, nos dirigentes, elementos que lhes permitam pautar a sua disciplina ética e verem nos seus elementos superiores um exemplo que devam seguir. Portanto, um dos problemas, naturalmente, da corrupção no desporto é desviar a verdade desportiva e o mau exemplo que dá aos jovens que depois, infelizmente, essa cultura começa-se a enraizar e que possa continuar de geração em geração. Mas, termino conforme comecei, se calhar será a corrupção um grande problema ou será também, muitas vezes, alguma desculpa para menos sucessos desportivos. Obrigado, Marco Azevedo. Professor Manuel Alberto, corrupção que oferece ao Partido Socialista este tema e, concretamente, se assim pretender abordar esta primeira questão que aqui aparece na lista selecionada pela Biblioteca Municipal da Corrupção no Desporto, do Pito Dorado, no caso. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite por estarmos aqui. Enfim, saudar também aqui os meus companheiros. Eduardo, naturalmente, como moderador. Helena e o Marco, que são, enfim, figuras públicas e, portanto, representantes também de estruturas partidárias. É evidente que, sendo um representante do Partido Socialista, embora não vá traduzir aqui uma linha oficial daquilo que é a linha, penso que é normal, que toda, enfim, a sociedade combate este fenómeno da corrupção, eu acho que era importante nós de certa maneira caracterizarmos bem do que é que estamos a falar antes de falarmos somente da corrupção. Penso que a gente terá a sua ideia de corrupção. Obviamente que a corrupção é algo que está associado à atividade humana desde tempos imemoriáveis, desde que existem homens. Obviamente que haverá situações em que alguns tentam tirar vantagem da posição, enfim, do conhecimento que têm sobre determinados assuntos para, dentro daquilo que é um quadro de relações humanas, naturalmente, ultrapassar essas regras e, portanto, faltar a ética. Porque a ética é exatamente isso, é a relação entre todos que vivem em sociedade e o conjunto de regras que estabeleceram para viver bem em sociedade. Portanto, se não houver, digamos, indivíduos, não há, digamos, relações de ética. A ética existe porque existem indivíduos que se cruzam e que se relacionam uns com os outros. É evidente que depois, acho que também é importante dizer, este não é um fenómeno português, é um fenómeno da espécie humana que existe em sociedade e quanto mais materiais, naturalmente, e desenvolvidas, tiverem a sociedade, desenvolvidas no sentido de bens materiais, obviamente que é mais apetecível ter acesso a um conjunto de recursos sem grande esforço. Portanto, a espécie humana, por natureza, é uma espécie que tem qualidades e tem defeitos também. E, portanto, as qualidades que tem é conseguir, ao longo de milhões de anos, e, particularmente, nos últimos milhares de anos, portanto, a espécie, obviamente, que existe há pouco tempo, como biólogo, não queria puxar muito essa, digamos, questão para cima da mesa, mas o homem, de facto, comparativamente aos outros animais, desenvolveu organizações e complexidades, digamos, de relação que são capazes de, por um lado, fazer coisas tão extraordinárias como, enfim, criações de arte, cultura, mas também tem aspectos, digamos, negros, como é a exploração de outros indivíduos e, muitas vezes, infelizmente, essas questões passam pela falta de ética e, portanto, pela existência de corrupção. Porque a corrupção é isso mesmo, é alguém que tira vantagem da sua posição relativamente a outros e a corrupção não tem que, necessariamente, ser somente traduzida em bens monetários. Nós, muitas vezes, associamos isso a bens monetários, mas pode ser motivada por, naturalmente, por exemplo, no caso de jogos em que se pode obter vantagem, naturalmente, fazendo com que os outros hajam em função dos interesses de um clube e, obviamente, isso quase sempre se traduz em dinheiro. Toda a gente tem bem presente, há pouco tempo, é quase impossível falar de corrupção sem falar de alguns casos que já estão, que foram, não quero puxar muito essa questão para cima da mesa, é um facto, foi isso que combinámos também, mas acho que não é fácil nós não associarmos, por exemplo, a questão da corrupção no desporto, a questão do pitorado que foi julgado e que foi, enfim, toda a gente acompanhou de certa maneira com algumas transcrições, inclusivamente de conversas que eram tidas como, digamos, entre indivíduos, representantes de clubes que tinham alguns acertos entre eles e, eventualmente, árbitros, foram julgados, enfim, é difícil, muitas vezes, provar-se a corrupção, é um dos aspectos mais complexos é da prova, naturalmente na justiça não é fácil fazer-se prova da corrupção, mas há um sentimento generalizado que, de facto, quando existe futebol, quando existe, particularmente, futebol, existem situações de favorecimento, não quero dizer que existam, estou a dizer que este sentimento existe e é complexo, e é complexo porque, muitas vezes, quando eles estão, até muitas vezes, investigados, acabam por não ter, no fundo, depois uma tradução prática de penalização e, portanto, de punição. Isso é muito, digamos, negativo para a nossa sociedade, porquê? Porque, se de facto existem fenómenos deste tipo, e se toda a gente percebe que há situações que não são facilmente explicadas se não houver favorecimentos e que, de facto, acabam por ser, muitas vezes, anunciadas, depois, na prática, aquilo que acontece é que não há penalizações e esse é um outro aspecto negativo naquilo que diz respeito à corrupção, porque, normalmente, há corruptos e há os corruptíveis, quer dizer, ou a corrupção ativa e a passiva, quer dizer, depois há vários, há vários, digamos, planos de corrupção e a verdade é que nós estamos numa área que, na área do desporto, que é uma área que movimenta muito dinheiro e, portanto, é possível para haver, de facto, este tipo de atuações que são negativas, que devem ser combatidas. Por outro lado, também gostava de dizer... Mais um minuto, professor. Sim, sim. Não, sobre o desporto. É que depois há vários níveis de corrupção. É que as pessoas, muitas vezes, associam a corrupção a coisas muito grandes, muitos milhares de euros, muitos milhões. corrupções. A verdade é que a corrupção existe em vários planos e pode existir e existe seguramente pequena corrupção e grande corrupção. Portanto, quando as pessoas desculpam a pequena corrupção, estão a dar caminho para a grande corrupção. E é que eu acho que a sociedade muitas vezes diz é pá, deixa lá isso, foi uma coisa pequena. Portanto, tentativa de desculpabilizar. Ora bem, quando nós caminhamos nesse plano, acabamos por validar um conjunto de atuações ou validar socialmente, naturalmente, validar um conjunto de atuações que são negativas para todos nós. E por isso, eu acho que, quer seja no desporto, quer seja noutras atividades que envolvam a espécie humana e, portanto, o ser humano, acho que nós devemos combater de uma forma clara esse tipo de atuações. Quando nós combinamos, eu e o Eduardo, um negócio e não há nenhuma lei, não estamos a falar de lei, estamos a falar de combinar entre nós que vamos atuar de determinada maneira, não é bom que depois um de nós souberta essa regra e diga assim, eu disse aquilo, mas eu estava a pensar noutra coisa, disse aquilo para enganar. Isso é terrível e isso ninguém gosta. E a corrupção passa por esse nível, que é alguém que engana outro tirando vantagem financeira disso. E por isso, eu julgo que essa é a parte importante, que é nós educarmos a sociedade para a exigência máxima no sentido de não tolerar este tipo de comportamento, seja a nível desportivo, seja a outros níveis. Não tolerar os pequenos para não chegarmos a esse confundo. Eu iria aqui agora pegar uma segunda ronda e tenho aqui dois temas da exposição, que um fala da fraude inocente, no fundo da economia, o crescimento da economia e o futuro da democracia das grandes empresas, percebendo-se que a fraude inocente aqui, as grandes empresas, se se instalarem nos países, acabam por inverter o sentido da democracia, da democracia em termos da democracia econômica, naturalmente, da proliforação de empresas, das pessoas, etc., controlando um bocado, e também aqui no tema corrupção puro, em termos de direito penal, há aqui também o inimigo sem rosto, a fraude e corrupção em Portugal. Isto leva-me tudo a uma questão que queria colocar aos presentes, que era corrupto o corruptor. Qual deles é o mais culpado da corrupção? No caso do desporto, por exemplo, que aqui temos, é o mais culpado o árbitro ou o dirigente que o corrompe para os resultados? No caso das empresas, é mais corruptor o político ou o decisor que aceita a corrupção ou o empresário que, para fazer os negócios, em relação à concorrência, o corrompe? Doutora, eu queria pedir aqui à Helena Moreira que pudesse falar de que ideia que acha quem é mais culpado na corrupção? O corruptor ou o corrupto? Eu acho que nós não podemos aqui dissociar ou desculpar um ou outro. Nem culpar um mais do que o outro. Isto é assim, a corrupção vem de, como dizia ali o professor, vem de tempos imemoriais. Eu ia situá-lo já nos tempos da Bíblia, o Adão e a Eva, o pecado original. Temos também o Judas, que, por a troca de umas moedas, vendeu o mestre. E temos também o Pilatos, que lavou as mãos. Eu creio que, nestes três episódios, e, assim, independentemente da confissão de cada um, estou a levar isto só ao plano histórico e a resumir, no fundo, a humanidade, o problema da corrupção é um problema, é o problema da tentação, da sedução. E, portanto, porque nós olhamos, como eu há bocadinho dizia, não olhamos para aquilo que cada um vale pelo que é, mas pelo que tem. e, portanto, obviamente, que se nós formos a analisar a corrupção a este nível, caímos em algo que é tudo é possível. Isto é muito permeável. E, portanto, para o jurista, nós temos que olhar para o critério legal, a corrupção, conforme a lei a determina. Obviamente que eu sei o que é juridicamente válido, mas também sei o que é eticamente válido. eu não queria, achei que não devia falar nisto, mas acho que é um exemplo tão básico que, se calhar, resume tudo. E eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu sou um ser humano, todos nós falhamos. Eu fiz uma única vez, professor, eu acho que já estava escrito, uma tentativa de copiar num teste de geografia. eu ainda hoje não tenho grande à vontade com a rosa, os pontos cardeais da rosa dos ventos. Então, coloquei aqui na mão e eu lembro-me que estava um calor infernal e eu transpirava da mão e olhava e olhava. Bem, tive a ajuda da senhora professora para ver a mão, não é? Eu não... Não, não foi, é assim. Eu tinha 12 minutos, eu não respondi àquela pergunta, independentemente de a saber de não saber, não respondi. Quando fui entregar o teste, expliquei que não percebia nada dos pontos cardeais, imensa, desculpa à professora, e serviu-me de exemplo. Agora, é assim, isto da... Corrupta e corruptora. A corrupção, a corrupção inocente. É assim, tudo pode ser levado, se nós levarmos ao extremo, tudo pode ser considerado corrupção. Eu até precisava aqui de um jeito para apagar-lhe ali um cafezinho. Essas pequenas simpatias que eu hoje, e tendo até em conta o lugar que eu ocupo, que não é nenhum lugar especial, mas que assusta-me que as pessoas possam pensar por eu estar a tomar um café com determinada pessoa que já o possa estar a favorecer. Portanto, é muito complicado separar o corrupto do corruptor. o que nós temos que fazer é, em consciência, atuar com isenção e segundo determinados parâmetros. E, portanto, é assim, é a justiça, é espada, é cega, tem que ser. E, no fundo, tem que ser mesmo assim. Não é por acaso, ou será, se calhar, por aí, que a Dinamarca é um dos países onde há menos corrupção. a própria troca ou entrega de presentes é punida. Portanto, é uma forma de, as pessoas sabem, até ali podem ir, depois já é punido. Portanto, o excesso de regulamentação se calhar poderá ser, será que teremos de ir por aí? Se calhar teremos de ir por aí para aprendermos. Porque, assim, Portugal é, não é só Portugal, mas em Portugal a nossa corrupção, se calhar agora está um bocadinho mais atrevida. Mas, a nossa corrupção é uma corrupção básica, uma corrupção de costumes, de hospitalidade, simpatias, de jeitos, de, pronto, facilidades, chique-espertensas. E, não deixa de o ser. Não deixa de o ser, porque há pessoas que tiram vantagens em detrimento de outros, as regras do jogo são viciadas. E eu aqui não estou, do jogo, não estou a falar no jogo no desporto. Portanto, para mim, é no desporto, é na comunicação social, é na política, é na economia. Portanto, isto depois acaba por... abranger de todos os setores de... Por abranger tudo, e é assim, e eu não consigo dizer, aqui é mais grave do que ali. Isto é quase como, nós tendo duas vidas na mão, uma de um idoso e outra de uma criança, qual é que nós, qual é que é menos grave? Nós irmos retirar. Não há, é assim, nós devemos atuar em conformidade com determinados parâmetros, ética, educação, em respeito pelo próximo. Esteve a zilar, conseguir é outro patamar. Obrigado, Helena Moreira. Marco Azevedo, cupo-tor ou cupo? Muito. Qual dos dois, nestas bases que aqui tínhamos falado, voltando à questão daquilo que foi elencado pela biblioteca municipal com mais importante, a economia, a fraude no centro, as grandes empresas, o crescimento, a produção generalizada, o fenómeno da corrupção enquanto inimigo sem rosto, corruptor ou corrupto, qual deles é aquele que deve ser mais punido? Qual é o maior culpado da corrupção? Muito bem, pessoalmente, antes da resposta, acho que são igualmente 50 a 50 responsáveis. Penso que a sociedade culpa mais o corrompido, portanto, porque aquela pessoa que aceita o favor e que tem o poder de decisão em prol de outra. A sociedade, penso eu, que desculpa, de certa forma, o empresário que tenta corromper para ter acesso a um contrato, para ter acesso a um termo de benefício, o dirigente desportivo que tenta indiciar um elemento da arbitragem, porque ele está a defender o seu clube, mas tudo pode haver justificação eventualmente e, portanto, são igualmente responsáveis. Porque se o corruptor está a defender a sua empresa, o seu clube, o seu interesse, isso não serve de desculpa, porque também o corrompido e psicologicamente nas empresas acontece muito, o corrompido, que é teoricamente o mais apontado pela sociedade, ele também pode ter uma desculpa e muitas vezes quem se deixa a corromper, digo eu, que também não deixa mas acordou de manhã e ontem não era e hoje passa a ser. Muitas vezes há ali fatores psicológicos que levam gradualmente àquele facto e às vezes são pequenas coisas que levam a grandes corrupções. E, portanto, muitas vezes o corrompido começa por o cidadão que até, isto focalizando-se mais, vão focalizar nas empresas, para deixar o espectro político e público e muitas vezes os desvios de dinheiro nas empresas. Psicologicamente quem faz fraudes e desvios de dinheiro o perfil psicológico normalmente é sempre o mesmo. É um excelente profissional que trabalha muito. Muitas vezes é o que abre a fábrica e fecha a fábrica. Está lá a imensas horas e sente-se, maioritariamente, sente-se injustamente reconhecido pela entidade patronal. Que o seu salário não é justamente o meritório para com o seu esforço. Que há outros cidadãos, outros colegas da empresa que ganham mais e que fazem menos. Não estou a dizer que o seja, ele é que acha isso. E junta-se isso muitas vezes uma necessidade. Que pode ser uma necessidade de comprar um carro novo, pode ser dar um alimento, pagar a fatura de necessidade. Mas há necessidade. E quando chegam a esses dois fatores, um sentimento pessoal de impunidade, que ele afinal não está a desviar o mérito, mas está a fazer justiça pelas próprias mãos e o corrompido, que muitas vezes é o mais criticado pela sociedade, também pode haver essa pseudo-justificação de juntar uma necessidade, o mérito que o próprio acha que tenha e que ele o que vai fazer não é nada de mal, mas sim justiça pelas próprias mãos. Porque as leis são leis e pode a pessoa entender que as leis não sejam a ser devidamente aplicadas. Portanto, eu considero que são igualmente ambos responsáveis. Nem o que tenta, nem o que se deixa corromper. Qualquer das formas, muitas vezes, onde os jornais, porque tem que vender jornais e a opinião pública, focaliza muito e é legítimo nos políticos, no aspecto esportivo, que tem a sua razão de ser, porque estão a gerir bens públicos. Mas também, se calhar, no seio das empresas industriais, claro que numa empresa privada tem ali um fiel da balança que é o próprio dono da empresa, porque se há um desvio da empresa, ele está mais em cima e é alisado diretamente. Se for um bem público, o bem é sempre todos e o todos, muitas vezes, é difícil atuar de imediato. Mas se calhar também, e como referiu, e está nos textos da exposição, nas empresas mais pequenas ou nas grandes empresas, muitas vezes, também não acontece. Não sai com os jornais, não vende os jornais, mas também, se calhar, há muita ineficiência, há muito dinheiro que é desviado, não digo que é mal gerido, é pouco eficiente, nas empresas. Tivemos o caso recentemente, nomeadamente são empresas privadas, não sei se já estará transitado em julgado ou sequer se vai ao julgamento, mas parece razoavelmente óbvio que um certo favorecimento entre o grupo Espírito Santo e a PT e os recursos que a PT tinha e o administrador da PT e onde é que colocava esses recursos, ou seja, num certo favorecimento entre as duas partes, eu coloco-te como administrador e tu vais colocar os fundos da empresa onde eu preciso respectivamente. Qual foi o resultado disso? A PT colapsou, muitos milhões desapareceram, milhares de postos de trabalho não desapareceram porque entretanto têm vindo a ser sucessivamente comprado, mas eventualmente da altice, vamos ver, a queda do bolsista tem sido grande, vamos ver o que é que se espera, mas atos que são privados da gestão privada podem ter graves prejuízos em termos de milhões de postos de trabalho e de perda de riqueza. Mas, portanto, também, infelizmente, nas empresas mas fora dos jornais e das televisões também, e se calhar, eventualmente, junta-se a oportunidade, eventualmente, à necessidade e também à falta de ética. Mas, eventualmente, onde possa haver muitos atos desses que ficam no silêncio, dentro da empresa nos setores de compras de aprovisionamento, se calhar, também é uma grande fatia onde possa haver atos menos lícitos disso. Portanto, nas empresas privadas também é um problema que não é tão sensível à opinião pública porque não são os recursos públicos que estão, mas também são milhares de euros ou milhões de euros que não vão ser devidamente aplicados, devidamente geridos e isso prejudica toda a economia para uma economia menos eficiente, menos competitiva, e que se possa traduzir, eventualmente, os economistas poderão traduzir esses dinheiros que são menos bem geridos em perda de postos de trabalho e em perda de competitividade da empresa. Mas que ela sabe isso mesmo, portanto, e não querendo aqui, mas os políticos muitas vezes postarem nas páginas e que estão a gerir recursos públicos, não é? Muitas vezes são apontados, mas, infelizmente, há muito mais do que nessa área ou, dito por outra forma, a porcentagem de quem corrompe ou quem é corrompido acho que é muito escassa, é uma porcentagem de que um dígito ou menos, portanto, será bastante escasso em qualquer atividade profissional. Eventualmente, algumas, pela exposição e pela gestão de recursos públicos, estão mais expostos, não é? Mas penso que o que existe será transversal e se está em pequena escala, estamos a falar de algo negativo, mas em pequena escala, não obstante, tem que ser falado, alertado, mais uma vez, para que as gerações futuras possam melhorar esse status quo e esse enquadramento e posicionamento da nossa sociedade. Obrigado, Marco Azevedo. Professor Manuel Alberto, corruptor, corrupto, quem é que vai ser condenado a mais? Bom, eu acho que, como em tudo, nós temos que perceber os contextos dos atos, ou seja, os atos por si, ou per si, como se costuma dizer, não são em si, por vezes, claramente, não traduzem com clareza quem é que tem mais responsabilidade se não forem analisados no contexto. O que é que eu quero dizer com isto? Por vezes, é, digamos, o corruptor, obviamente, pretende sempre obter uma vantagem e aquele que é corrupto também tem uma vantagem. Só que as vantagens dependem dos contextos. É muito simples. Se nós tivermos uma pessoa que passa fome, uma pessoa que não tem condições de vida básicas, muito elementares, e que, de facto, se deixa corromper, é diferente de uma pessoa que se deixa corromper, que vive, tem uma vida normal, mas deixa-se corromper. O que é que eu quero dizer com isto? O contexto. A dificuldade que existe associada a um indivíduo que tem uma vida miserável e que, todos os dias, não sabe o que é que há de fazer para ter aquilo que é necessário para viver, é evidente que é mais fácil se ele tiver acesso a decisões e, digamos, a situações que possam dar-lhe vantagem, sem ele cumprir regras que estão estabelecidas no local de trabalho, o que quer que seja, e é mais fácil também para um indivíduo que corrompe isso. E, portanto, quando um indivíduo corrompe, obviamente que tem também a ver com o contexto, corrompeu porquê? Porque também podia ter situações que levassem a que ele tivesse aquele comportamento. Eu não estou aqui a desqualizar ninguém. Estou só a dizer que os contextos são fundamentais para nós percebermos quem é que pode ter maior ou menor responsabilidade. Aliás, a justiça avalia isso e, quando condena, não condena sempre da mesma maneira. E, portanto, é por isso que não é muito quase que sendo legítimo fazê-lo. Naturalmente, os acordos existem para isso, a comparação entre um caso e outro. É muito difícil, em contexto, fazer uma avaliação, dizer que isso foi um ato que foi condenado com oito anos de uma de pena e o outro também foi com oito anos, mas, no entanto, tinham, digamos, diferenças na sua genes e na sua evolução. Portanto, é preciso perceber o contexto. Portanto, essa resposta não é fácil de dar e eu não gostaria de estar a dar a resposta em função de, dizer assim, o corruptor é mais responsável ou o corrompido é mais responsável ou menos. Tem a ver com o contexto. Efetivamente, acho que nós temos que analisar. Agora, há uma coisa que eu acho que serve sempre de base a estes atos e que toda a gente percebe isto. A necessidade, as dificuldades, a falta de clareza das regras que existem, o sentimento de impunidade que existe na sociedade relativamente a estes atos, se as pessoas se sentem impunes, é evidente que são mais suscetíveis de corromperem e das pessoas serem corrompidas, o sentimento social que existe, ou a censura social, melhor dito, que existe relativamente a estes atos, se a sociedade censura, efetivamente, estes atos ou se tolere estes atos, se as pessoas, naturalmente, que estão predispostas para sistematicamente meterem cunha, sistematicamente pedirem favores, estando à espera de receber algo em troca e, naturalmente, estas pessoas são muito mais suscetíveis de, em atos de corrupção que surjam, eles terem a possibilidade de serem corrompidos ou de corromper. Porquê? Porque eles fazem isso na sua vida diária, se têm essa prática diária, é mais fácil que depois, mais à frente, quando tiverem caro de responsabilidade ou quando forem confrontados com situações destas, possam, naturalmente, entrar por uma via que não é anormal. Portanto, eu diria que a cultura social é, por ela, também um fator de potenciação ou não destes atos. Os países nórdicos, por natureza, porque passaram há muito tempo... Atenção, Portugal, eu acho que, aliás, estamos a viver tempos interessantíssimos sobre este ponto de vista, aliás, este caso da raríssima, da raríssima, que é raríssimo, este caso é um caso até interessante sobre o ponto de vista daquilo que nós estamos a falar. Porquê? Porque, não sei se trata de casos de corrupção, porque essa classificação obviamente é jurídica e eu não quero estar aqui sequer a entrar nessa área, a doutora naturalmente terá outra capacidade para o fazer. A verdade é que hoje a sociedade é muito mais, a sociedade quer a comunicação social, quer todas as pessoas que estão mais sensíveis para censurar este tipo de dados. Ora bem, é muito importante que tenhamos uma sociedade exigente, porque as sociedades exigentes o que é que fazem? Normalmente, fazem aquilo que é regular, aquilo que é as próprias leis. repare-se, a pedofilia, até há pouco tempo, pouco, estamos a falar de 20, 30 anos, toda a gente falava um pouco à boca pequena sobre atos de pedofilia de familiares. Hoje em dia, é impensável que as pessoas tolerem isso, censuram imediatamente isso, e bem, quando isso era mais ou menos tolerado entre a sociedade. A corrupção, eu penso que estamos a acompanhar desse fenómeno de uma forma semelhante e espero cada vez mais. Porquê? Porque toda a gente percebe que sempre que existe corrupção, existe uma diminuição daquilo que são as nossas vantagens sociais relativamente a povos que são mais evoluídos e que censuram esse tipo de dados. Porquê? Porque isso custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro ter uma sociedade que facilita a corrupção, o Brasil, aliás, é um caso que, enfim, ouvindo, eu não conheço a sociedade brasileira, mas percebes que é um país riquíssimo, mas com uma assimetria brutal em relação àqueles que, de facto, têm tudo quase e àqueles que não têm nada é que são muitos milhões e que são poucos, é que são muitos mais do que aqueles que têm muito e que são poucos. Por isso, eu diria que o corrupto e aquilo que é o corrupto e aquilo que facilita o processo de corrupção, que é aquilo que é corruptível, não sei avaliar, sei é que nós temos todos que fazer um esforço e as escolas, enfim, falando numa área que é querida por todos nós, julgueu, as escolas são os locais ideais também, as famílias, as escolas, toda a sociedade, para exigir mais dos indivíduos. Há bocado, a Helena falou do copiar, obviamente, eu vou dizer como é que eu ajudo os meus alunos a não ir a me pressa de via, vou dizer, exercendo o meu papel de professor, como estando vigilante dentro de uma sala. Eu não posso favorecer um processo de à vontade para a pessoa ser tentada a fazer isso. Porquê? Porque a necessidade faz, de facto, este tipo de dados. Então, se eu me sentar numa secretária a ler um jornal, nunca o fiz, esperam que o virem a fazer, ou distraído com outra coisa qualquer, eu estou a facilitar um ato que alguns nunca o farão, mas outros faloão. Porque, repare-se, nós temos que ter mecanismos, há mecanismos internos para reprimir determinado tipo de comportamento. E ainda bem, eu, se pudesse, liquidava, estou a dizer em traspas, liquidava um indivíduo que me fez muito mal. Quando eu disse se pudessem a sentir, se eu não tivesse este mecanismo interno que me inibe disso. Porquê? Porque eu sei que isso me vai penalizar na minha vida de uma forma forte, ou seja, de uma forma que não é só a questão da censura social, não é só de eu ser condenado, mas porque eu próprio depois me penalizarei. Portanto, eu inivo esse comportamento e bem. É humano. E o meu sistema neurológico evoluiu neste sentido. Isso não acontece com os animais. Os animais que são, enfim, irracionais, matam, ponto final. Não pensam nas consequências. Ou seja, um gato, quando se levanta de manhã, aquilo que ele vai fazer às necessidades normais sem pensar o que é que vai fazer a seguir. Nós temos a capacidade reflexiva, e é isso que nos distingue dos outros animais, e bem, para fazer aquilo que nós entendemos que deve ser feito e aquilo que deve ser feito em função não só de nós, mas dos outros também, do outro também. Aquilo que nós fazemos, ao contrário daquilo que muitas vezes se diz, ah, eu não quero saber dos outros. nós queremos sempre saber dos outros. E ainda bem que queremos saber dos outros. Porquê? Porque é isso que nos torna humanos. É isso que nos faz refletir, é isso que nos faz prever, é isso que nos faz moderar os nossos intros, que nós temos em termos de animais, de defesa, de ataque, etc., e por aí fora. Portanto, o que eu quero dizer com isto, sem querer alongar muito mais, porque acho que é bom esta partilha, é dizer que temos que ver os contextos, temos que ter sociedades exigentes para evitar esses contextos e, portanto, quando um professor se senta numa cadeira e se põe a ler o jornal, o que o autor está a fazer é muito simples. Está a favorecer aqueles indivíduos que, não tendo esse ato de inibição, têm um caminho livre para atuar. Então, o que é que nós temos que ter? Obviamente, não é uma sociedade repressiva, não é necessário o professor ser repressivo, estar com uma arma apontada para não copiar, mas está, fazer um papel vigilante. Se vir alguma coisa, não podes fazer isso, estás a fazer uma coisa que não é correta, etc., e o aluno naturalmente educa-se desta forma ao longo do tempo e na natureza, na sua vida diária, depois vai reproduzir isto e não vai tolerar, de facto, tirar vantagem quando não deve. Obrigado, professor. Esta questão que coloca da evolução, da atitude da sociedade perante o fenómeno da corrupção, que a Helena Moreira também já tinha mais ou menos alicerçado, coloca-me aqui, de facto, uma questão que me lembro e que também trazia à colação, eu lembro-me de há uns duas décadas ou mais, provavelmente, era muito jovem, ter visto uma declaração de um ministro, que eu aprecio muito um grande homem, que apreciava muito a Almeida Santos, que disse uma vez a Cunha, a Cunha é uma instituição nacional, nós temos que saber lidar, mas ultrapassar essa instituição nacional, a Cunha é uma instituição nacional, não está certa, e eu não disse isto para favorecer a Cunha, fui a falar nela, admito que existe, mas que tínhamos que fazer alguma coisa sobre isso, portanto, a Cunha é uma instituição nacional, estaremos nós a mudar, esta instituição nacional, Cunha, é uma corrupção, não é uma corrupção meter uma Cunha, todos nós sabemos que é uma instituição nacional, a própria palavra em si, todos nós aprendemos a viver com ela desde que nos conhecemos, meter uma Cunha, uma Cunhasita, não é? Que é uma coisa inocente, ninguém faz isso até por mal, portanto, eu pergunto se esta instituição nacional, se chama Cunha, estará a mudar, como a Almeida Santos na altura, há muito, muito, muito tempo, terá dito a Cunha é uma instituição nacional, temos que fazer alguma coisa acerca disso, portanto, Helena Moreira, o que é a caixa da Cunha e desta ligação à corrupção, à pequena corrupção, àquilo que falou o professor Manuel Alberto e o Marco Azevedo também, casos são pequenos e depois transformam-se em grandes, a Cunha do DAPT que meteu a Cunha no indivíduo, depois, isto faz-se pequeno ou grande, a Cunha como instituição nacional é a corrupção, estará a mudar este conceito da nossa cultura? Olha, eu, eu, eu tenho que dizer o que penso e porque eu vim aqui para isso, a Cunha é corrupção e, nós sabemos que ela existe e por isso é que se diz que faz parte, é uma instituição nacional, porque, porque Portugal é um país de grandes costumas, é o país dos jeitos, é o país de pronto, uma pancadinha nas costas e vamos lá andar, somos todos simpáticos, um favor aqui, uma mão lava a outra, mas é assim, quando toca no meu filho eu já não gosto, quando afeta o meu amigo eu já não gosto, já é muito chato, e portanto, felizmente, eu acho que está, está, está a mudar a medo, porque é assim, o professor Manuel Alberto falou no caso da Raríssimas, independentemente da qualificação jurídica que esteja ali por detrás dessa situação, foi com medo que que a Ana Leal apresentou, ou tem apresentado a situação, foi com medo que algumas pessoas falaram e não se expuseram, é com medo que muitas vezes algumas situações delicadas até são trazidas a público, mas a pessoa não mostra o rosto, tem a voz destruída, portanto, esta cunha que nós dizemos que é parte da instituição nacional, é corrupção e em muitas situações é grave e é assim, em termos jurídicos, às vezes, às vezes, e a maior parte das vezes, e isso nós temos visto na nossa jurisprudência, não se consegue punir porque o crime é um crime específico, carece de um dolo específico e a prova não é conseguida, pronto, mas isso, agora, nós temos de combater isso, agora eu pergunto, de facto, estamos a tentar e estamos a investir e a começar pela base, pela base, na escola, o ensino, os professores, toda a conjuntura associada e alunos implicam também as famílias, portanto, é o ponto certo. Mas, eu pergunto, como é que se reage a esta ideia generalizada que é transversal à nossa sociedade, de que nós vamos à internet e sacamos um filme, sacamos uma música, sacamos uma tese, isto não é crime, mas como é que nós vamos, como é que nós vamos incutir numa criança determinados valores quando ele não tem ou não é consciencializado para a falta, a falta que é estar a fazer isso. portanto, nós estamos a dar por um lado, mas a permitir pelo outro. Como é que nós conseguimos que uma criança perceba e desenvolva determinados padrões de conduta? É uma questão de educação também? Não é uma questão de educação, é uma questão de que nós, seres humanos, peço desculpa pelo que vou dizer porque eu também sou assim, não é? Nós tentamos sempre fugir, perdoe-me a expressão, com o rabo à seringa, nós vamos por ali e até dá jeito, mas nós podemos ir por ali porque também, percebe? E portanto, é assim, isto tem que ser formação de base e nós temos que dizer pode-se fazer isto, mas não se deve. Não se deve. É duro. E o não se dever fazer é muito complicado de interiorizar e de cumprir. E portanto, é por aí, custa. Obrigado, Ana Moreira. Marga Zebeda, Cunha, nossa Cunhasita, aquilo que o povo aceita, vulgarmente, acho que as pessoas nem se apercebem, a maior parte das pessoas quando pede alguém para falar à senhora Presidente da Junta de Frasídeo de Carragosa ou ao Presidente da Junta de Oliveira das Meias sobre qualquer coisinha, nem se apercebe se está a meter uma Cunhasita. Se calhar está a cometer um ato de corrupção e nem se apercebe. Porque a Cunha é uma coisa tão natural, tão natural como meter um favorisito, assim, uma Cunhasita, não é? Que a doutora Helena Moreira deixou claro, a Cunha e a Cunhasinha é um ato de corrupção. Marco Azevedo. Muito bem. Está de tal forma institucionalizado e culturalmente na nossa população, da mesma forma que está o desvio fiscal, não é? Portanto, ah, passar a fatura, quanto é que isso custa? Isso custa 10 mil euros mais e... Epa, se não passar a fatura já não pago os 2.300 euros. Estamos novamente numa situação de duas entidades que beneficiam ambos com o termo ato, o ato desviante, em prejuízo do interesse público. Portanto, dessa forma, a Cunha que eu passo a chamar de outra forma a corrupção será, no meu entendimento, quando alguém, e centrando-me na contratação de cidadãos, portanto, de ativos profissionais, quando alguém solicita a contratação de A ou de B fazendo um favorecimento económico e financeiro, naturalmente, eu chamo isso de corrupção. Concordando com a lógica da Cunha, será, não havendo nenhum favorecimento económico e financeiro, considero, legítimo, cada um defender os seus, se há uma tomada contratação, se há um determinado procedimento, cada um tenta defender da forma que possa as vantagens e o mérito de cada um dos candidatos. E, se calhar, fala-se muito e existe pouco. Na função pública, primeiro, a função pública já não está a contratar muito. Segundo, tem regras muito específicas, procedimentos concursais que são bastante apertados. Onde é que subsiste a contratação? Nas empresas privadas. pequenas e médias empresas, tem lá o patrão que só entra quem ele quer e quem seja competente para a própria empresa. Ou as empresas grandes que possa haver algum favorecimento. Mas eu penso que a Cunha, não digo que seja um mito urbano, mas que não exista tanto. Porquê? Vendo do outro lado, da mesma forma como corrompido o corruptor, vamos nos centrar na pessoa que contrata. e eu já fiz inúmeras contratações para entidades e de facto é extremamente sensível e muito difícil estar a contratar alguém com base, toda a gente procura o mérito. Porque ninguém vai contratar ninguém se não for o melhor. Correto? Quando estamos em qualquer associação, autarquia ou empresa e todos reconhecemos que o empresário sendo, se aquele profissional vai causar prejuízo, ninguém se importa muito porque é ele a pagar esse prejuízo, mas quando estamos a falar de bens públicos também se passa o mesmo porque ninguém vai querer assinar uma tomada da contratação que amanhã vai pôr em risco a sua posição e a sua organização e que entre um profissional que seja de enorme mérito. Portanto, eu separo e não considerando isso corrupção e do ponto de vista de quem contrata que será o que a população que está a chamar Cunha que seja o seguinte facto. Imagino o doutor Eduardo que para o seu jornal, para os seus negócios tem 10 pessoas que enviaram currículo para a internet. Currículos fantásticos, bonitos, com palestras, MBAs e tudo mais. O que é que é importante num profissional no dia a dia? É a formação académica, é o que vem no currículo? Não. Muitas vezes é a capacidade emocional de desenvolver trabalho, de ser cordial no trato com os outros, é muito mais importante isso numa empresa, numa associação e mesmo até numa função pública, do que propriamente aquele cidadão com média de 20 mas que não é capaz de se relacionar com ninguém. E portanto, o que muitas vezes chama Cunha e daí não vejo mal nenhum, eu justifico já porque, é quando alguém vai atestar pessoalmente dizendo, olha, aquele cidadão eu conheço e ele atesto pessoalmente que é um bom cidadão, é uma pessoa trabalhadora e é meritório. Portanto, afasto completamente qualquer situação de, olha, se contratados aquele ou este benefício patrimonial isso é uma corrupção e deve ser e é um crime. Agora, o atestar pessoalmente todos são envolvidos. A pessoa que vai contratar só vai contratar melhor e até agradece que haja essa informação que abone a favor de alguém para que a contratação seja a mais acertada possível. E mesmo a pessoa que vai meter a Cunha também não vai meter a Cunha de uma forma qualquer porque o seu nome está em jogo, a sua credibilidade com o amigo que está a selecionar também está em jogo. E, portanto, se ele ousa alguma vez adestar pessoalmente que aquele cidadão que está em concurso é o melhor candidato à profissão e que, de facto, ele é contratado e vai correr muito mal, portanto, essa pessoa que ousou fazer isso vai perder a credibilidade junto do seu amigo e tem o seu nome em causa. Portanto, corrupção é fazer qualquer contrapartida económica para determinado o acto possa ser a contratação, isso é corrupção. O que se denomina Cunha será, não digo um pedido de favorecimento, mas um informar pessoal além do que está escrito no currículo que das capacidades e competências daquele profissional ou daquele cidadão. Portanto, não me choca desde que não se desvie do mérito. Quem vai contratar dos currículos das informações, aliás, quem faz uma contratação vai querer recolher sempre informações. Nas suas empresas, quando têm que contratar alguém, muitas vezes vai perguntar aos cobradores, conhece já ou não, porque é essa testar da personalidade, da capacidade emocional de cada profissional que se vai contratar. Isso dá um desvia do mérito. Quem contrata vai contratar o melhor, a pessoa que vai, utilizando essa expressão, meter a Cunha, vai atestando que aquele candidato que ele está a sugerir é também o melhor e, portanto, isso possa ser uma forma de aquiletar e de atestar o que venha dos currículos, até de evitar algumas contratações que não sejam as melhores de acordo meramente com os currículos. Obrigado, Marco Azevedo. O que o Marco Azevedo no fundo refere é que admite que haja a Cunha no sentido positivo. No sentido positivo e depende mais até de quem está a praticar o ato, entender a Cunha no sentido positivo para ajudar a selecionar o melhor fornecedor, o melhor negócio ou até a melhor pessoa. Professor Manuel Alberto, a nossa Cunhazita, não é? A nossa Cunha, o senhor agora apresenta junto o professor, quer dizer, leia-me lá essa situação da Cunha que tem uma lista absoluta de ter lá uma lista delas enormes. É assim, nós temos que ter noção que somos seres humanos, vivemos em sociedade e que a sociedade está em um determinado perfil de funcionamento. Como eu dizia há pouco, quer dizer, eu penso que a sociedade neste momento está, penso e tenho a certeza, aliás, temos todos a certeza, quando os bens e quando, digamos, os recursos são mais escassos, há maior nível de exigência para utilizar esses recursos. Isto está a acontecer agora. Se nós temos, por exemplo, falta de empregos, obviamente que ninguém está interessado em favorecer alguém pelo facto de ele ser amigo para ter lá numa empresa quando ele pode causar problemas à empresa. O que é que eu quero dizer com isto? E bem na sequência aqui, naturalmente, como Marco disse, é que hoje em dia é muito mais por parte de quem está, digamos, em caros, por parte de quem está em empresas, etc. Muito maior o nível de exigência porque aquilo que ele pode querer em satisfazer uma cunha pode ser um prejuízo grande para aquilo que ele vai ter em termos de negócios. Portanto, ninguém está interessado em perder. E hoje em dia as pessoas são mais exigentes. Repare-se naquilo que está a acontecer no ensino superior. Não tem a ver diretamente com isto, mas acho que tem um pouco a ver com esta nossa conversa de nível de exigência. Os alunos do curso de direito em Lisboa fizeram, enfim, reuniões que são muito similares àquilo que aconteceu nos anos 60 para confrontar os professores de direito sobre a forma como estão a avaliá-los. O que é que pensa nisto? Ultimamente, nós temos tido algumas contestações, mas essa para mim é das mais claras, das mais de confrontalidade que permite tirar algumas conclusões. Uma conclusão que eu tiro, enfim, pode ser errada, mas é esta, é que hoje em dia o que é que estão a perceber os jovens? Que são altamente qualificados, indivíduos com uma capacidade enorme para resolver problemas, mas não têm um lugar porque outros estão lá a ocupar e muitas vezes não têm competência para os ocupar. Então o que é que eles percebem? Percebem que se não confrontarem esses decisores e quem os avalia com estes problemas de uma forma clara, objetiva, e para isso é preciso que as regras sejam claras da avaliação, eles nunca lá chegarão e terão que emigrar eventualmente. Então vão ser muito mais exigentes. E essa exigência maior com os professores, obviamente, leva a que os professores também sejam mais exigentes com os alunos. Então há aqui um jogo de equilíbrio, digamos quase de vasos comunicantes, que equilibrem na sociedade, como eu dizia há pouco. E uma coisa é a pessoa que quer meter a cunha, outra coisa é quem está a ouvir a pessoa que quer meter a cunha. Porque, não estou a desculpar a pessoa que mete a cunha, estou a dizer que quem está com o poder de decidir, de fazer a sua avaliação, relativizar aquilo o que está a ser dito porque é amigo da outra pessoa, porque já não estou a falar de bens, digamos, materiais que possam dizer, olha, se colocar lá, levas dinheiro. Isso é corrupção, obviamente. Mas, agora, bater nas costas, assim, tens lá um currículo do meu amigo, que é este e aquilo. eu olho para ele e digo assim, então o teu amigo faz o quê? Eu quero ouvi-lo. É natural, quer dizer, é natural. Eu, honestamente, acho que isso, quando se diz, ah, é irmão deste, é filho daquele, é não sei quantos, as pessoas têm que perceber que nas organizações nós queremos estar rodeados de pessoas que nos dão confiança e que nos merecem a confiança. Quer dizer, essa é, agora, vamos lá ver, uma coisa é aquilo que está tipificado na lei em que eu não posso dar vantagem a um familiar meu porque é meu familiar, etc. Não estou a falar disso. Estou a falar de situações em que é possível, por exemplo, numa empresa um indivíduo a demitir alguém que é familiar de outro ou porque ele é competente de facto e é familiar. Mas depois ele vai demonstrar na prática se de facto é competente para desempenhar aquela função e garante-vos. E nesse aspecto as reis laborais eventualmente podem penalizar mais os trabalhadores mas são mais protetoras deste tipo de situações porque permitem que haja tempos de contratualização mais restritos, mais curtos para as pessoas testarem as suas capacidades e as suas competências. Portanto, eu acho que o mérito e as sociedades que têm maiores níveis de exigência obviamente que já perceberam isso há muito tempo se não colapsam desaparecem e são penalizadas por outras que são mais competitivas percebem que hoje a competição está em valorizar aquilo que tem valor efetivamente valor real o valor digamos não facial digamos o real enfim vou meter aqui em áreas que não são das minhas mas nós dois somos mais exigentes e bem e eu espero que os alunos que tenho hoje sejam muito mais exigentes com os professores para que eles sejam mais exigentes também com os alunos só para concluir a parte na questão da ética que é uma coisa é aquilo que eu quero e que eu posso eu quero fazer isto e posso fazer isto mas eu não devo fazer isto há bocado a doutora falou desta matéria que é muito fundamental é isso que distingue um animal quer comer e vê ali uma digamos um determinado alimento e come o alimento quer e pode chega lá o alimento e come um indivíduo vê uma maçã num supermercado quer pode mas não deve porque tem que o pagar se o quiser comer portanto a diferença entre nós animais é essa é que nós temos o sentimento de dever e o que é que é o dever? o dever é cumprir regras de acordo com aquilo que está estabelecido na lei ou nas práticas do dia a dia e de facto quanto mais forem mais claras forem as regras mais curtas forem as regras melhor porque é que nós temos leis tão intrincadas? porque obviamente isso favorece a corrupção isso favorece todo o jogo de decisão em que o indivíduo pega num processo e ele passa pelo patamar seguido depois para o outro tem uma cadeia tão grande que isso favorece o indivíduo que isso vai passar para a lei já e portanto o tipo que faz é facilitar o facilitador nós não falamos ainda dos facilitadores que são os indivíduos que dentro de processos muito complexos isso acontece então nas áreas do negócio uma coisa fabulosa concursos intrincados etc e o facilitador o que é que faz? é o tal político um indivíduo com o nome se é pá eu conheço o fulano deixa estar isso só não é cunha isso não é cunha isso é mesmo facilitador é um indivíduo que diz assim este processo nem precisa analisar isto é para a entregada de fulano ou abeltrano e isto custa dinheiro obviamente isso é corrupção portanto as questões que eu acho que são importantes na cunha é esta é de sim e de facto aquilo que é a conversa de café e a conversa do telefonema que diz assim é pá vê lá aquele meu amigo precisa ficou desempregado etc exatamente e diz assim é pá vê lá isso e eu acho que isso não traz prejuízo nenhum e o outro indivíduo é que tem que avaliar e eu como presidente junta quando alguém vem ter comigo e diz assim veja lá isto assim eu digo assim olha eu quero lá ver isso quero mesmo lá vamos lá ver então e vamos ver e assim olha mas olha que isso prejudica ali o seu vizinho já percebeu isso pois é mas não há mais percebe aqui a questão é barreira do outro lado quem está decidido tem que colocar de forma clara e então ele percebe que esse indivíduo nunca mais vem ter comigo é colocar uma situação semelhante agora se eu for tudo bem é pá olha pronto ok é para si conheço o indivíduo até enfim politicamente pode ser mais da minha área não pode ser é essa a questão do dever e aí o dever surpõe-se ao querer e ao poder portanto acho o professor que de facto a cunha está mais num decisor do que na pessoa que tenta enfim de uma maneira dentro da instituição tem que ter essa proteção tem que ter essa proteção eu iria numa última ronda e para finalizarmos aqui sugerir que pudéssemos dar uma ideia do sobre a exposição que está a decorrer e da razão do motivo do que é que pensam os partidos com a centro da Assembleia Municipal desta iniciativa da Biblioteca Municipal de falar da corrupção não no sentido que já dissemos mas no sentido de dizermos será que esta iniciativa por exemplo da Biblioteca Municipal de elencar o tema corrupção para uma exposição no seu décimo aniversário isso é um significado de que alguma coisa está a mudar na abertura no pudor ou não pudor de falar no tema que está a deixar de ser tabu e começa a ser um tema que se fala de forma natural e um primeiro passo ou um passo para que se possa a sociedade possa combater a corrupção doutora Helena Moreira esta exposição na minha óptica vem na sequência do dia internacional da corrupção da corrupção 9 de dezembro portanto o ataque à corrupção é um sinal de alerta é um sinal de que as pessoas estão pensam no problema e pensam no problema que isto é um problema que não deve ser não deve ser que não é o caminho portanto agora uma das situações que eu até vi até vi ali ali fora é de que maneira de que maneira é que a corrupção nos prejudica diretamente entre nos Estados há uma certa distância mas de que forma é que o comum dos cidadãos se pode sentir tocado de maneira a pensar neste problema e trabalhar também para resolver este problema no sentido de estar atento e de ser exigente é com eles não tem nada a ver com aquilo a cunha até foi entre eles é assim o problema da corrupção acaba por é como uma doença acaba por afetar todos os órgãos se não for curado portanto é o consumidor é em termos de rendimento e de riqueza que se possa produzir ou não os impostos que estão a sair só de um lado e a não serem buscados ou cobrados em quem há outros que não estão que estão a produzir mas que conseguem desviar os seus rendimentos tem a ver também com questões ecológicas portanto quem pervarica temos aquela situação até dos veículos automóveis que eram com aquelas falsificações adulterações e portanto no fundo todo o meio ambiente e nós a humanidade é também prejudicada portanto há necessidade de se trazer o problema da corrupção para o centro da sociedade como um problema que deve ser debater e expor acho que é positivo é sim eu li qualquer coisa não sei onde em que a corrupção é mais grave do que a SIDA a corrupção é mais grave do que o cancro isto choca mas há bocadinho eu estava a ouvir falar tanto o Marco como o professor e eu estava a pensar na Cunha mas para por exemplo temos aqui o caso do Salvador que recebeu um coração olha até sou amigo do Salvador vê lá se percebem nós quando colocamos as coisas neste patamar não é só do emprego porque isto agora os critérios é assim a corrupção tem como eu costumo dizer que a corrupção tem como limite a criatividade da humanidade portanto não há limite há pessoas que estão sempre à frente e portanto nem a lei nem os governos conseguem combater em tempo portanto com aquilo que surge nós vamos 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 deparando com as situações em função do que vai surgindo feliz ou infelizmente o homem é é inteligente e a capacidade de criar de inventar e de de arranjar mil e uma situações sejam para o bem seja para o mal isso aí pronto não há limite e portanto e a criatividade associada à ganância leva a isto que este é que é o grande problema da corrupção e portanto não há não há uma forma de nós vermos que se pode pôr fim enquanto que para a sida nós se calhar já temos alguma medicação para o campo também vamos evoluindo e vamos arranjando medicação medicação formas de tratamento para a corrupção uma pessoa que e aqui eu até considero que há pessoas que é uma doença pode poderá ser até uma doença da sociedade mas é assim a sociedade é feita por homens e portanto nós não podemos arrumar o problema para a sociedade isto é um problema cultural isto é um problema de sociedade há pessoas que têm a capacidade de e por isso é que também há evolução das sociedades portanto tudo depende de como as pessoas vão evoluindo agora este tema e há bocadinho o professor Alberto também tocou num problema que que eu por acaso também tinha pensado que é ainda bem que está na berra que está na moda falar na corrupção porque é a forma de nós combatermos é falar é é é mostrar às pessoas que o crime não compensa que o sentimento de impunidade já não é como era antes e por outra via devíamos também de outra forma também devíamos fazer o contrário que é começar a premiar quem ataca a corrupção porque é a forma das pessoas perderem o medo e dizerem eu não vou fazer porque eu até posso ser premiado por não fazer porque se for igual fazer ou não fazer a pessoa na sua inocência e na sua humildade vai ponderar por ela aquilo que lhe dá mais vantagem e isso sim faz parte da nossa humanidade não não nós não podemos dizer que ai não devemos não devemos mas tanto faz e portanto é como hoje a pedofilia é um assunto já esteve mais já esteve apagado teve o seu momento alto e tem os seus reflexos agora na forma como o tema é tratado eu creio que a corrupção está a chegar aí portanto é um alerta e ainda há muito a fazer mas as pessoas estão a ser a ser preparadas estão atentas e portanto acho que o caminho é mesmo escolas bibliotecas televisões comunicação social portanto vamos fazer alguma coisa por expor melhorar Marco Azevedo acha que de facto esta iniciativa da biblioteca e este falar na corrupção é um sintoma de que não sendo possível acabar com o fenómeno nunca acabará mas é um sintoma de que já se pode falar nele de que é um princípio para que se diminua pelo menos o volume e os prejuízos que ela acarreta sem dúvida de facto é um início para se começar a falar porque ainda faltará muito para estar na moda infelizmente pensou que é um assunto ainda que vai sendo sendo tabu e que muitas vezes é aceitável tal e qual como alguma foca fiscal também se vai aceitando alguma ou acunha negativa ou a corrupção e de facto compete aos recursos públicos quer sejam juntas de freguesia câmaras municipais governo IPSS e associações neste caso como também sendo uma entidade pública a biblioteca ou de recursos públicos cabe ao Estado a formação a educação apontar novos caminhos e portanto felicito a biblioteca e os seus dirigentes pela escolha do tema o tema não é como assim tem que ser não é escolhido com fins comerciais ou de audiências ou de ter muito público se não teriam ido para uma exposição do Costano Ronaldo com todo o mérito e respeito ou do clubes de futebol mas isso temos as televisões que têm as audiências têm os patrocínios e vão atrás disso e portanto compete ao Estado educar largar novos caminhos e andar à frente tentando captar a atenção e tentando o que é muito importante se os cidadãos mais envelhecidos ou mais adultos já têm opiniões formadas mas compete aos jovens a sua informação a formação deles a sensibilização é com muito agrado que para fazer-me paralelismo eu vejo uma criança com 10 anos a sentir-se ofendida quando vê um adulto a não fazer a triagem e a separação dos resíduos em casa para ele porque eles são tão formatados na escola e essa geração quando tiver 30 a 40 anos irá fazer isso naturalmente portanto é um caminho necessário difícil a começar doloroso mas que tem que ser feito e compete às entidades públicas e tem que ser feito porquê? porque no limite e tentando também de certa forma indireto um país ou uma entidade ou uma população que tenham elevados níveis de corrupção isso vai trazer de uma forma muito direta em última instância portanto elevados níveis de corrupção permita-me dizer vai trazer diretamente pobreza fome e guerra e temos casos tantos casos infelizmente Angola Brasil Venezuela e outros tantos portanto pela dimensão última ser tão grave infelizmente Portugal está muito longe desses níveis de corrupção e se calhar teremos um nível de corrupção de primeiro mundo e até bastante baixo mas mesmo assim temos caminho a percorrer para chegarmos aos níveis dos padrões dos países da Europa do Norte e coincidentemente são países muito mais sensíveis a essas matérias como também e à foca fiscal também eles não concordam mas o certo é que são países mais evoluídos melhores níveis de rendimento menor nível de empregabilidade e maior qualidade de vida portanto são princípios brasileiros que devem ser incluídos na formação dos jovens e estamos aqui no meio de um ambiente escolar e portanto compete e mais uma vez felicito às entidades porque compete ao Estado abrir e rasgar estes novos caminhos Obrigado Obrigado Marco Azevedo Professor Manuel Alberto esta iniciativa da biblioteca vai no sentido daquela que falou um pouco de que a sociedade começa a falar mais nisso começa a não ter receio de falar isto é o princípio de um caminho para reduzir esse fenómeno Eu acho que esta iniciativa eu não peço desculpa para a minha ignorância mas eu não tinha visto a promoção desta iniciativa vou vê-la depois com alguma atenção não hoje porque já não tenho muito tempo mas vou ver se consigo passar antes do final da exposição é fundamental durante o mês de dezembro e portanto terei a oportunidade de passar por cá e todos os ouvintes sim, os ouvintes naturalmente também acho que é importante é fundamental como já foi dito que estes fenómenos sejam abordados de uma forma muito frontal de uma forma muito clara porque eles ao serem abordados permite que quem contacta com estas realidades no sentido informativo perceba qual é o problema porque uma grande parte das vezes na sociedade toda a gente fala de um conjunto de coisas mas fala delas de uma forma superficial e quando nós falamos das coisas de forma superficial ou até ignoramos muitas vezes aquilo que é essencial digamos no que se está a discutir isso é um problema sério porque a ignorância é um dos caminhos para que de facto no caso da corrupção haja cada vez mais corrupção porque se a pessoa não percebe que as sociedades têm regras que as sociedades para o indivíduo obter este digamos objetivo tem que passar por situações de regras que são muito claras para todos e que são respeitadas por todos e que o indivíduo por ser outro indivíduo não pode ter vantagem ou não deve ter vantagem relativamente a ele pode mas não deve que é a questão do poder porque ele é mais rico ou porque tem mais conhecimentos etc não pode ter vantagem tirar vantagem para atingir aquele objetivo que é um objetivo comum que tem regras definidas e que não tem a ver com o conhecimento com o conhecimento das pessoas em si e num concurso ou o que quer que seja portanto o conhecimento do processo e o que é que é a corrupção como é que se processam como é que são digamos processados mecanismos de corrupção é fundamental para a pessoa perceber que quando for confrontado com uma situação dessas censurar isso pois a censura social é fundamental e quando nós debatemos isto de uma forma aberta nós criamos dentro dessa sociedade e as redes sociais para o bem e para o mal tem aspectos negativos mas tem aspectos positivos porque expõe de facto perante um conjunto de pessoas temas que podem ser abordados depois muitas vezes mal abordados mas isso é outra questão isso já faz parte das mães comunicações são fundamentais por isso é que as redes sociais não devem estar libertas daquilo que é comunicação social e este serviço público que é serviço público no sentido este debate permite de um ponto de vista de alguma maneira obviamente de uma forma também se calhar superficial mas complementado com a consulta destes enfim elementos que temos aqui expostos permite que as pessoas fiquem a aprender mais sobre o que é a corrupção e quando forem confrontados na vida deles nos lugares que ocupam nas decisões que tomam percebem que por aí não não vou por aí porque indo por aí tenho a censura social tenho a condenação que devem ser pesadas naturalmente para casos destes particularmente casos que envolvam aspectos mais censuráveis enfim de vantagens que penalizem há bocado estávamos a falar o Marco estava a falar aí bem da questão por exemplo da não sei se foi o Marco mas honestamente a questão do imposto nós todos pagamos mais impostos mais impostos a carga fiscal é superior porque existem processos que são mal conduzidos e se todos nós pagássemos os impostos a um nível que eles podiam ser eram mais baixos e portanto as pessoas quando dizem assim epá eu não quero o IVA porque o IVA vai me penalizar o que é que ele está a fazer está a sobrecarregar todos os outros com aquilo que não paga e isso acho que é fundamental é evidente que também concordo que o ser humano é terrível quer dizer o ser humano para aquilo que é a exigência para os outros é sempre superior daquilo que é por com ele portanto por isso é que existe a educação que é para a pessoa perceber que essa vantagem essa comodidade individual não se deve sobrepor àquilo que é a exigência com que nós devemos ter uns com os outros e este é que é o jogo é o tal jogo da sociedade mais evoluída que de facto é mais exigente relativamente a um conjunto de práticas e sendo mais exigente com os outros os outros também vão ser com ele e não ter medo disso isso é que é a questão porque quando nós temos medo epá não vou fazer aquilo porque ele depois faz-me aquilo e andamos todos aqui digamos um bocado intrincados uns dos outros como Maurício Cacheiros que não se querem picar uns aos outros pode ser quer dizer nestas questões tem que haver clareza tem que haver regras objetivas tem que haver debate tem que haver confrontação e as pessoas não devem levar a mal porque ele disse epá desculpa lá tu estás a fazer uma coisa que está incorreta e quando me dizem isto a mim é epá tem razão desculpa lá eu ou não me apercebi ou eu apercebi mas até queria passar aqui mas fez bem porque alertou a minha consciência porque todos nós falhamos em último caso há um filócio brasileiro muito interessante o Clóvis de Barro filho que diz isto eu não limite de facto eu sou um tipo que me atiraria às minhas alunas ele era professor agora já está apresentado às minhas alunas só não o faço porquê porque socialmente ele é censurado mas ele é um indivíduo humano e portanto ele diz ele não nega isso eu estou a falar isto obviamente ele diz isto de uma forma muito clara é fantástico que esse filósofo que está a palestra em todo o Brasil sobre a ética porque ele era professor de ética na Universidade de São Paulo e falava na comunicação na escola de comunicação e é um indivíduo fantástico porque é um indivíduo que nos ensina de facto a conviver e conviver é viver com mais uma vez viver com as outras pessoas tem que se viver com regras tem que se viver de facto com aquilo que é necessário para nós podermos viver melhor todos Obrigado foi o debate com Helena Moreira do CDS o Marco Azevedo do PSD o professor Manuel Alberto do PS sobre um tema que a Biblioteca Municipal de Oliveira das Emeias tem e está até ao fim deste mês durante o mês de dezembro em exposição que é convidamos todos os ouvintes e todos os oliverenses a ver observar sobre um tema a corrupção e chegamos todos à conclusão que esta atitude da Biblioteca aplaudível que o Correio das Emeias e as Emeias FM as Emeias TV seguiram para divulgar porque falar na corrupção no fundo é falar de um fenómeno que existe é não esconder e falar é o primeiro passo para podermos combater e perceber os fenómenos e reduzi-los a níveis pelo menos que não prejudiquem tanto a sociedade nosso agradecimento à Biblioteca por esta precedência de espaço por a facilitação que nos permitiu este debate no espaço da exposição boa noite sábado ao meio dia vamos ter repetição nas Emeias FM deste debate obrigado a todos e um bom Natal e um bom ano para todos os partidos aqui representados para todos os ouvintes e para todos aqueles os ouvintes os ouvintes as mais as mais as mais as mais as mais Tchau, tchau.